E a Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, deve comprar 500 mil doses da vacina Sputnik V, produzida na Rússia. A intenção de compra foi oficializada nesta semana. Segundo o presidente da Federação e prefeito de Araquari, Clay Nilton Pereira, as negociações são com o laboratório indiano que ofereceu as doses. A expectativa é de que assim que o protocolo for aprovado, o lote com as vacinas chegue a Santa Catarina em até 10 dias. O pagamento só deve ocorrer quando as doses chegarem. A FECAM informou que além de vacinar os grupos de risco, a ideia é imunizar os professores, que já participam das aulas presenciais.